Rute cara acelerando, acelerando a chupada Musicana tá procurando, no drive com o Mac mocada Da Macbent alongada, se vier pente descarregada Te quer pra pular, circulando as palas Quatro beats no lugar, quatro balas na menane Na carona do X-Cort, se apaixonou na minha line Te abençoei pra minha line, se apaixonou na minha line Eu miro nossa alma e nação não quer bem bem Bala lá, bala lá, subindo meu corre no meu fone, rain, rain Mais um quilo pra pegar, sente essa vibe, me foda, bitch Fala, me gang, me foda, bitch Pede uma glória, repara o kiss Bala, 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 bitch Sete pra ciência, só que eu prefiro no speed Ela vem sentindo o seu pezinho, holy shit Eu sou real e quero dola, dola, bitch Quer fazer barulho, então só cala, cala, bitch Foi smash down, big dog e tal A zerva que eu fumo, internacional Nível surreal, fica na moral Prato é absurdo, pra nós é normal Tem perinho do mal, tem uns link e tal Sabe, foi estou fenomenal Essa eu fiz com mal Fica salsa aí Tem as B Pode esqui Sabe, tá em chão Se ligar na ginga Pedeu os pés Perto dos bales pro duelo Puto o cara acelerando Acelerando a chupada Os cana tá procurando No tráfio do Mac Mocasa Da Mac Pente alongada Se de repente descarregado De quebra do la Circulando as falas Vida sem rótulos Comprimentos no corpo Talvez esteja ficando louco Não pade sua vontade Não pade sua verdade Apeço a dúvida Registrado Caga velho de cima Carregado Fazendo dinheiro É inevitável Sempre alto Em alto nível Sou impossível É hereditário Desacreditaram É lamentável Ora eu de novo Usa o meu nome Na rádio Na plasma O rádio fone Para eu de novo Usa o meu nome Na rádio Na plasma O rádio fone The work 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 As Do Work Do Transcrição e Legendas Pedro Negri